Olá, meu cobrinho do canal Toró do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Martina Vouchakov e vou fazer essa leitura aqui para quem tem só a Lua, a Semente, Vênus e Vênus pelo signo de Virgem. Se você for de outro signo, não tiver Virgem forte no seu mapa, sinta-se à vontade, se sentiu no seu coração que essa leitura pode ser para você, chegue-se a chegue, de repente tem algo aqui sim, tá? Deixe sua intuição falar por você também. Você que está lidando com Virgem, gratidão pela presença, pelo like, pela inscrição. Bora aqui, Virgem, vamos ver o que a espiritualidade quer falar para o seu momento sentimental, nem todo mundo está de momento romântico. Eu vou fazer evidência, tá, gente? Vamos ver aqui. Olha, se você tiver alguma parceria romântica aqui, a espiritualidade manda avisar aqui que tem alguém trabalhando aqui em uma casa, trabalhando em uma casa que eu falo assim, em algum terreiro, em algum centro, para afastar vocês, tá? Ah, Martinoca, não estou mais, já me afastaram. Então, afastaram aqui porque essa pessoa aqui é uma pessoa perigosa, uma pessoa que não vale um centavo, furado. Ela está indo sempre a uma casa fazer feitiço aqui de separação, tá? Mas aqui diz que você já teve uma visua da espiritualidade, ou alguém já tinha alertado sobre isso, e você não cuidou. Está precisando cuidar aqui, minha gente, está precisando cuidar. Você vê aqui, eu tenho cartas de tudo, magia do feitiço, separação, tá? Então, cuide aí. Tem que cuidar. Vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar com a vida sentimental de virgem. Virgem, você tem aqui, ó, um guia, um mentor aqui da linha de esquerda, que está sempre protegendo você, tá? Está protegendo você mesmo, está sempre protegendo você. Agora, ela diz o seguinte aqui. Que você está para, ou conhecer, ou fazer algum tipo de aliança com alguém, de namoro, namorico, beijo na boca, selinho, ser tico-tico no fubá com esta pessoa aqui, tá? A espiritualidade fala aqui, olha, eu estou basicamente entregando esta pessoa a você. Então, aqui, mas você precisa ter sabedoria para cuidar deste relacionamento que está para chegar na sua vida. Porque é a pessoa mais compatível para você, de todos os tempos, viu, virgem? E aqui, quem está cuidando disso aqui, é uma entidade de esquerda, Exu, Bombagira, alguma coisa assim, tá? É que tomou a frente aqui, É para fazer com que esta pessoa aqui chegue até você. É uma união aqui saudável, saudável aqui. Se vocês já não estiverem se falando, vocês vão começar a se falar, a se comunicar. Mas a espiritualidade aqui, você tem a sabedoria para manter esta união. Tá? Tem a sabedoria. Às vezes, virgem é 880, né? Vamos ver mais o que nós temos. Virgem, deixa eu só lhe falar uma coisa. Exatamente. A sua vida financeira vai melhorar muito, tá? E essa melhora da sua vida financeira vai mudar um padrão vibratório em você. Que essa mudança desse padrão vibratório vai fazer com que você atraia a pessoa mais compatível para você. É como a própria entidade aqui diz. Eu vou fazer de tudo para que você encontre esta pessoa e essa pessoa encontre você. Aproveitando, inclusive, aqui o seu padrão vibratório. Porque se você estivesse naquele outro padrão vibratório de escassez, de lamentação, de vitimismo, de querer botar a culpa no outro porque sua vida não deu certo. Por mais que o outro tenha culpa, a entidade aqui nunca iria lhe entregar esta pessoa. Mas só que agora, virgem, a tua vida, olha aqui, você sai dessa tristeza, dessa melancolia, dessa lamentação. Você entra agora numa fase de alegria, comemoração, pouco chegada de dinheiro, chegada de melhoria na sua vida profissional. Seus caminhos aqui se abrem, tanto para o amor quanto para tudo, porque seu padrão vibratório muda. E é só vitória aqui na tua vida. Só vitória aqui que eu estou vendo, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Quero lembrar vocês, você que no último vídeo, muitas pessoas já se inscreveram, porque está acabando realmente as vagas, para a mesa do Arcanjo Miguel agora. Vai ser dia 8, está pertinho, gente. Hoje é que dia, veja aí que dia é hoje, você está vendo o vídeo. Então, as inscrições se encerram às 5 horas do dia 8. Mas, se ainda tiver vaga, porque se as vagas forem completadas, não tem como mais se inscrever, tá? E a mesa de Chif Shakti é para relacionamento, é só para quem quer modificar algo aí na sua vida. Você estando solteiro ou não, tá? É você que vai me dizer o objetivo que você vai querer para a mesa. Os links estão aí na descrição do vídeo. Então, corra, porque a mesa de Chif Shakti não é dia 8, é dia 15. Mesa para relacionamento vai ser sempre dia 15 do mês. E a mesa de limpeza sempre vai ser no início do mês. É até o dia 10, a gente faz a mesa de limpeza. Limpeza geral, limpeza do mês. Quero 5 cartas, me veja a vida sentimental, romântica, de virgem, alguns virginianos. Ou a pessoa que está aqui. Olha, a avareza aqui, olha. Não falei que muitos aqui estavam vibrando uma energia meio esquisita? O amor e o desejo. A tacerdotisa. E a veemência. Eita! Ó, gente, vou falar aqui uma coisa. Tem alguém aqui escondendo os sentimentos de você. Tanto o amor quanto o desejo. É o sentimento verdadeiro que essa pessoa tem. Mas essa pessoa dorme se coçando todo dia pensando em você, tá? Mas o que acontece? Esta pessoa agora, ela vai sair desta energia de sacerdotisa. E vai sair de com força. Olha a veemência aqui. Essa pessoa vai para um tudo ou nada aí com você, tá? Para tentar aqui ver se rola alguma coisa entre vocês. Porque essa pessoa aqui, ela decidiu que ela não quer mais se iludir na vida. Ela quer resolver essa questão agora com você. Ela não quer mais se iludir, tá? É como se ela tivesse aprendido algo nos últimos dias, nas últimas semanas. E que fez ela tomar uma consciência, expandir a consciência dela. Falar assim, olha, eu vou me revelar para a virgem. Eu vou perguntar se a virgem quer intercambiar esse amor aqui comigo. Uma vida a dois comigo. Porque eu não vou mais ficar travado, travada, nem esperando por nada, não. Tá? Então, a pessoa não quer se iludir, nem quer ficar de amor platônico, não. Ela resolveu agora mandar ver aqui. Resolveu realmente mandar ver aqui, viu, virgem? É isso. Então, gratidão a você aqui que ficou comigo até o final. Nem tudo aqui vai encaixar na sua vida. Mas o que encaixar, você fica. O que não, você libera. E a amizade continua. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente.